Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! Ruca no espaço Olá, Luís O que é que tens aí? O meu novo fruta Uau! Estão a divertir-se? Somos homens do espaço Também pensei que eram Vamos até a lua Mas vejam se regressam à hora do almoço Está bem? Ruca Pinta com o chino Não quero A lua é por aqui Ei, homens do espaço Abrandem um bocadinho Rosita queria muito brincar com o Ruca e com o Luís Oh, que interessante Diz aqui que amanhã Há um planetário Acho que conheço um par de astronautas Que estariam interessados nisso Eu também E olha, dizem que vai haver um concurso para o melhor fato de astronauta Um fato de astronauta? Não, Rosita Não, Rosita Podemos fazer fatos espaciais Já sabes da novidade? Vão abrir um planetário O que é isso? Bem, vejamos É uma espécie de cinema onde se podem ver estrelas e planetas Lá dentro Uau Podemos lá ir? Não vejo porque não Tu também gostavas de ir? Eu telefono à tua mãe E também há um concurso Um concurso? Sim Para o melhor fato espacial Luís, pareces mesmo um homem de espaço E eu sou um monstro do espaço Ruca, a mamã disse-me que tu hoje fizeste chorar a Rosita Eu sei que nem sempre te apetece brincar com ela Mas é a tua irmã Por isso tens de ser sempre simpático Está bem, papá Vá lá, acaba o teu leite São horas de ir para a cama Tens a boca suja de leite Olha O que é que tem tanta graça? Oh, já percebi Parece que vocês andaram pela Via Láctea O que é a Via Láctea? Bem, vejamos É a galáxia onde está o nosso sistema solar Há um lugar no espaço onde estão milhões e milhões de estrelas É mesmo o que eu estava a precisar Para que é que precisas disso? É segredo O Ruca queria mesmo saber qual era o segredo da mãe O que o Ruca e o pai não sabiam É que a mãe estava a fazer um fato espacial Perfeito Porquê que há estrelas? Ah, deixamos isso para amanhã Boa noite, papá Nessa noite O Ruca sonhou com estrelas e planetas E com a Via Láctea Uau Olá, Ruca Gostas do meu fato? Eu vou ganhar o concurso Sejam bem-vindos ao Planetário Uau Hoje tenho um jogo especial para vocês Reparem Estou a caminhar sobre a Lua Conseguem fazer isto? Fantástico E aqui assim está a Via Láctea E agora uma coisa extra especial Caminhando sobre a Lua Isto é a Lua E aqui vêm os passeantes da Lua Uau Estou a Lua E assim acaba o nosso espetáculo Só falta mais uma coisa O concurso para o melhor fato espacial E o prémio vai para Rosita e a sua mãe Então era para isto que a mamãe queria as luvas do forno Muitos parabéns Muitos parabéns